Olá meus amigos tudo bem com vocês? Fiquei no saldo do anel do canal Dani Natureza hoje eu vou dar uma boa dica para você se quer fazer um plantio de morango em casa tem essas duas mudinhas aqui ó, veja que elas estão ainda com, que essa foi, já tirei a terceira muda né aí eu vou fazer um replantio, colocar no canto certo já e está passando passo a passo para vocês que de repente tem dúvida como fazer o plantio de morango hoje vou dar uma boa dica, se você gostou do assunto assista o vídeo até o final, se é novo por aqui se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações vamos lá então esse esse aqui é um não não vai ser flor de morango nem nada a ver com morango né que o morango é ele vem assim é totalmente diferente então esse vai ser uma mudinha de morango então futuramente eu vou aqui eu vou colocar uma vasilha assim e vou travar para ele ser uma futura muda igual eu fico aquelas duas ali embaixo aí quando esse aqui no seu você comprar uma muda de morango e já tiver um desse aí você vai ter muda na seta e muda saudável entendeu essas essa aqui é muda todas aqui meus são tudo muda que eu fiz já e fora que eu já fiz dei para os meus amigos sempre alguém que pede uma muda eu dou hoje tem duas mudinhas para gente fazer o plantio dela como eu falei para vocês esse aqui não vai ser morango sim muda aí é só colocar na terra que eu mostrei para vocês e vai ser uma excelente muda então eu vou mostrar passo a passo como eu vou plantar hoje na garrafa pet porque é muito melhor eu já preparei ela aqui tá aqui ó fiz o furinho aqui embaixo eu vou de pendura ela aqui já fiz o canto aqui e vai ser a outra aqui porque eu acho melhor que eu vou plantando aqui ou colocando água aqui ela vai cair nessa próximo vaso aqui então todos eles são assim para você aproveitar que sempre você põe o adubo aqui e ele vai descer vai caindo de baixo para não desperdiçar nada entendeu então vamos lá vou colocar o celular aqui então aqui eu já comprei o adubo que eu utilizo muito uns de minhoca aqui vou colocar o café também você vê ele já vem com minhoca isso é muito bom para é um adubo rico aqui eu vou cortar vou cortar aqui porque não vou utilizar mais vocês veem que ela está bonita ela está bem saudável eu vou estar retirando com o maior cuidado vou pegar com raiz ela tem bastante raiz já eu vou estar colocando ela aqui eu vou tirar aqui muito fofinho, você aperta e não vai virar igual a terra normal aqui o morango gosta muito de sol e água se você puder jogar água duas vezes por dia se for quente, você pode jogar duas vezes por dia eu vou estar pendurando esse aqui como eu falei para vocês, eu já fiz um furo e aí e aí e aí Eu não vou plantar tudo igual Para poder os morangos descer Entendeu? Esse eu não posso plantar aqui Porque esse aqui é muito grande É esse para não atrapalhar um outro Aqui quando ele crescer ele vai E não vai fazer sombra para o outro A outra eu já fiz um furinho também Que é importante para a drenagem da água Vamos plantar esse também Eu não preciso colocar pedra embaixo Essas coisas Porque esse adubo ele é muito bom Ele não fica Aquela terra dura depois Por ela ter Vou colocar mais um pouco aqui Como eu falei para vocês Por ele já ter a Arius Que é um adubo muito bom Ele não precisa Se colocar A drenagem embaixo Porque ele já é um adubo completo Esse aqui é o mesmo procedimento Você vê que ele Eu tirei aquela partezinha Que estava grudado na outra muda Você vai fazer a mesma coisa Vai pegar com raiz e tudo Olha como ele está bastante enraizado E você vai Preciso de mais para não deixar ele muito embaixo É muito importante Esses primeiros dias Você deixar bem molhado Para não ter dificuldade De se adaptar ao novo canto Como eu falei para vocês Tem bastante minhoca É muito importante Para deixar a terra fofinha Você não precisa colocar Uma garrafa dessa grande Na metade igual eu cortei Você pode colocar o pet aqui só Mas eu prefiro fazer assim Porque tem mais espaço Esse eu vou estar colocando ele aqui A minha meta é deixar essa parede Toda completa De morango Já estou fazendo as mudas Preparando Ela só não está tão Bonita igual a outra Igual essa aqui Agora deixa eu explicar por que Porque choveu muito esses dias E fez muito frio O morango não gosta de muito frio Então você vê que ela deu umas queimadinhas aqui Deu umas queimadinhas nas pontas Essa aqui estava bastante queimada Mas você vê que já está bem mais bonito Essa também Essa aqui queimou Mas eu vou estar tirando Quando queima assim O importante é a gente pegar E tirar Porque vai dar espaço para nascer Outras novinhas Igual essa aqui Mais verdinha Isso é o importante Entendeu É tirar as que estão queimadas Essa aqui Essa eu não vou tirar Você pode ver Essa aqui estava Feinha a muda Mas já está Você vê que ela já está saudável Já tem um Uma florzinha do morango Que está bem saudável Essa aqui também Eu cortei todas as partezinhas As folhas que estavam Não estavam tão saudáveis Mas não por o tempo Mas sim pelo frio O morango não gosta de frio Como eu falei para vocês A minha ideia É cobrir toda essa parte De muda de morango É isso aí meus amigos Espero que tenham gostado da dica Para quem gosta de morango Assiste esse vídeo Que você não vai se arrepender Sempre você vai Ter noção para Como tem umas mudinhas de morango Bacana Igual essa aqui Que isso aqui vai ser As próximas mudas minhas Entendeu Ó De uma dessas só Você pode fazer Até cinco mudas Você vai pôr Ele no canto Igual eu falei para vocês No início Vai sair uma muda Aí vai sair outra Partezinha dessa Mas você não corta Você não tira Igual uma dessa aqui Ó Para você ter uma ideia De uma dessa aqui Eu fiz Essa que está colocando O moranguinho Eu fiz essa aqui E essa E essa foi a última Você vai deixando Ela vai nascendo Vai daí por diante E é muito interessante Como É o procedimento Das mudas de morango É isso aí meus amigos Espero que tenham gostado do vídeo Futuramente Irei Estar atualizando Ver como está Se dando bem As mudinhas Que eu fiz hoje Hoje é Onze Onze do quatro Daqui um Quinze dias Mais ou menos Eu faço um novo vídeo Para vocês Mostrando Como Estão Certo? Um forte abraço A todos Muito obrigado A todos Que estão chegando Aqueles que já estão Com a gente Agradeço de coração Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo Obrigado.